Hoje eu vou te mostrar um truque de como a gente consegue sexar com quase 100% de certeza o macho e a fêmea de Pseudacânticos pirarara. Aqui a gente tem um casal de Pseudacânticos pirarara que acabou de chegar do rio e além das características que a gente sempre comenta, que é o tamanho dos odontódeos nos acúlios da peitoral e às vezes sobre o corpo também e na região do aperco, algumas espécies de Pseudacânticos têm uma característica a mais, que é essa região aqui na parte anterior do focinho, que possui alguns odontódeos maiores do que o resto da lateral do focinho e nas fêmeas não possui esses odontódeos muito desenvolvidos. Então olha só, aqui a gente tem uma fêmea também acabada de chegar do campo e olha só, ela não tem esses odontódeos. Então com essa característica facilita a gente a sexar com mais precisão os machos e as fêmeas de Pseudacânticos pirarara.